Ai velho, na moral, me desculpe se alguém vai ficar com raiva de mim e pelo que eu vou falar Mas primeiramente eu quero dizer que eu não tô puxando pra nenhum lado Até porque nós todos somos do mesmo lado Mas como é que pode duas torcidas que tem as mesmas cores E torcem pro mesmo time e defendem o mesmo escudo ficar brigando Brigando pra que mano? Pra que brigar se o time é o mesmo? Pra que brigar se o gol que ele faz, todos nós comemoramos juntos Nós que torcemos pro nosso time, tamo no mesmo universo e na mesma situação Defendemos as mesmas cores, usamos a mesma camisa Temos o mesmo escudo, o grito é sempre o mesmo Cantamos em uma só voz apoiando o mesmo time Nós somos o mesmo, torcemos pro mesmo time Então não tem a necessidade de um querer ser melhor que o outro Somos melhor que o outro lado Todos nós somos irmãos da mesma família E é isso que eu tenho a dizer Nós somos nós, não podemos ser melhor que nós mesmo Lamento muito o fato que aconteceu com o irmão E que Deus conforte o coração dos seus familiares e seus amigos Espero que um dia todos se entendam E que a nossa torcida volte a ser aquela família unida Todos pelo mesmo time Todos irmãos da mesma família, tá ligado?